E canta com meu amigo Paulinha Foi numa festa, gente E a vitória dos que Ei, 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 ei Eu quero dar o que mora dentro Eu quero dar o que mora dentro Cantando muito alto O Paulinha, vamos lá pra festa Vai, Zé Nova Tocando o pé no chão, alcança as estrelas Já está ali com o Paulinha, vamos lá Pelas ruas onde andas, onde mandas Todos nós, somos sempre mensageiros Esperando a voz